Pois essa máquina aí, ela é avaliada em mais de 230 mil reais. O dono da empresa, que tem uma revendedora de máquinas agrícolas, disse que o trator estava no pátio para a revenda. Só que ele disse que o produto foi furtado por esse criminoso. A gente viu nas imagens aí, o trator, ele passeando pela cidade, conseguindo o criminoso sair pela cidade com essa máquina que estava no pátio para a venda. O dono já fez, inclusive, um boletim de ocorrência e pede agora ajuda para que as pessoas possam levar até esse criminoso. O dono, inclusive, gravou um vídeo contando essa história desse trator semi-novo de 230 mil reais que foi furtado de um pátio da empresa dele. Roubaram um trator dentro da minha loja, dentro da loja, que nem de Itaberaí. Divulguem aí, me ajudem a divulgar, gente, porque não é justo empreender isso. A gente trabalha tanto esforço, é correto com as coisas da gente, procura ser o mais transparente possível em tudo, em tudo. Vem crescendo devagarzinho, lá de nada, lá de baixo. Aí vem uma pessoa sem coração, que não tem Deus no coração, faz um trem descagem, entendeu? Leva, como se diz, é claro que a gente recupera. Deus é muito maior do que isso, mas vamos divulgar. Olha, a gente percebeu aí o desespero desse empresário, que como ele mesmo disse, trabalha para fazer as coisas tudo de forma correta. E de repente vem um bandido como esse e leva um produto que estava no pátio para revenda. É um valor muito alto para o empresário que trabalha certinho, a gente sabe que é muito difícil. E olha, eu vou dizer para você, viu, Branquinho, pela essa fala desse empresário, a gente sente ali uma sensação de frustração, de fazer tudo correto e de repente ter o bem furtado dessa maneira. E pedimos aqui ajuda, a gente sabe da audiência que nós temos, para quem de repente encontrar, porque ele vai tentar vender esse produto. Que acione a polícia, esse trator, como as imagens mostram, é um trator caro de 230 mil reais, Branquinho.